E aí galera, ó, vou mostrar rapidão aqui pra fazer um vídeo pra vocês Tem uns breguetes do Ampaman aqui, ó É um desenhinho japonês que tem aqui Como a gente mora no Japão, tem um sofazinho, ó Vou passar meio rápido, tá? Tem mais do Ampaman aqui Tem bastante coisa do Ampaman Aí A gente continua andando Ó, mais do Ampaman Tem uns carrinhos aqui Carrinho de polícia japonês Aí chega aqui e tem as patrulha canina, ó Tem o Robo A Sky O Marshall O Chase Tem a Torre Olha a Torre do Patrulha Canina, que da hora Tem o Robo de novo A Everest Então tem esse da Patrulha Canina Tem até o ônibus, ó Que da hora esse ônibus aí Tem esse carro do Chase aqui, ó, que da hora Esse aqui é do filme, né? Quem assistiu o filme sabe O desenho Tem os trenzinhos, né? Que é a Ferrorama Tem o Chican 100 Cadê o Chican 100? Ó, o Trem Bala De trenzinho tem uma infinidade Aí se vocês quiserem alguma coisa de trenzinho Vocês falam aí no canal Aí tem esses carrinhos aqui, ó Bem uma par deles Eu não achei muito legal Tem uns bichinhos japonês aqui Que eu não sei nem o nome Tem uns cachorrinhos que late da cambalhota Tem esses coelhinhos aqui Pra menina, né? Pra as meninas E eu particularmente A parte que eu mais gosto É a parte das arminhas aqui, ó Aí galera, ó Olha essa que bem louca Tem as Nerf, né? Vocês escrevem aí no comentário Qual que eu compro Que a gente vem buscar Tem as bonecas Aqui é pras meninas, né? Tem as bonecas Olha só que da hora Tem muita gente aqui Tem mais boneca aqui, ó Tem umas paradinhas do Pokémon Então é isso aí, galera Tem um monte de brinquedo aí Qual você quiser que compra Eu vou comprar aí Vou postar no vídeo aí Pra ver se é bom Se não é bom Beleza? Você tem que bater pelo menos Mil likes Mil inscritos E conforme for passando tempo A gente vai enviando pros inscritos Tudo que a gente comprar Ó Tem bastante coisa japonesa Tem um escorpião aqui muito louco Beleza? Se inscreve no canal Deixa nos comentários aí Valeu